Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas tatuagens e falar o significado delas. Se vocês gostarem, volto aqui para falar mais. Vou começar falando dos meus pontinhos, 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 que eu tenho nos meus dedos. Eu tenho dois pontos, três pontos, três pontos, dois pontos, um ponto. E qual é a grande big story desses pontos. Na verdade, eu comecei com esse aqui e fiz três pontinhos. Porque eu nasci no dia três. Eu gosto do número três. E porque três também representa a trindade. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ai, eu me apaixonei tanto, 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 tanto pela tatuagem no dedo. Apesar de que é a tatuagem que desbota mais rápido e dói muito, 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 muito. Mas daí o Rafael Moreno, que é o meu tatuador, Jacky June Filly. Ele é o que fez a maior parte das minhas tatuagens. E é com ele que eu vou fechar o meu bracinho. Eu gosto muito do trabalho dele. Indico e recomendo de olho fechado, assim. Ele é incrível, ele é um artista. Vou deixar o Insta dele aqui embaixo. Ai, eu gostei e falei que quero fazer mais pontos. E ele foi fazendo aleatoriamente. E pra mim, eu acho que pode apresentar muita coisa, né? Porque ponto final, apresenta fim. Mas é licenças, é continuidade. E por aí vai. Mas tudo começou com três pontinhos. Essa outra aqui é Jesus. Jesus, Jesus. Eu tenho tatuado Jesus aqui na mão. Jesus pra mim é minha salvação. Jesus é minha paz. É o meu melhor amigo. É a minha segurança. E tudo que eu ponho as mãos e eu leio, eu sei que ele tá comigo. Isso é muito bom. É aqui, ó. Tá escrito empatia. 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 Que é aquele sentimento de se colocar no lugar do outro. De tentar sentir como o outro. Eu acho que é algo que a gente precisa sempre ter na nossa vida. Empatia pelo próximo, sabe? A gente nunca vai entender a cabeça do outro. Ou sentir exatamente igual ao outro. Porque cada um tem a sua história. Mas quando a gente tenta se colocar no lugar, a gente muda, né? Assim a gente começa a ficar mais leve. E eu acho que isso é muito bom. Acho que o mundo precisa de mais empatia. Aqui, essa aqui foi uma das últimas que eu fiz. É um alfinete, ó. Um alfinetinho. Esse alfinete, ele representa moda, que eu gosto, que representa, enfim, roupa. E um alfinete, muitas vezes, ele serve pra arremendar algo que rascou. Ou um botão que caiu. E eu levo pra esse sentido, assim, que... Muitas vezes a gente precisa arremendar algumas partes de nós. E por mais que a gente costure, vai ficar marcadinho, sabe? E não tem problema, porque essa é a nossa história. E a gente tem que ter orgulho de quem a gente é e aquilo que a gente passou. Por mais que, às vezes, a nossa história é diferente daquilo que a gente imaginou, daquilo que a gente sonhou. Mas, ainda assim, é a nossa história. E é a única. Aqui, ó. Eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele representa... Eu tenho eu e a Bela. Representa a nossa amizade. Representa o símbolo do Play e do YouTube. E a nossa amizade surgiu, né? A partir da internet. Então, tem um significado bem grande. Essa aqui é a minha tatuagem preferida da vida. É o meu espelho. O meu espelho, ele tem dois significados pra mim. O primeiro representa a autoestima. A aceitação de tipo, que sempre que eu olho no espelho, eu me ame. Que eu goste daquilo que eu vejo. E segundo, um versículo que fala que hoje a gente vê como no espelho. Mas, que veremos Deus face a face. Então, eu gosto muito desse versículo. Que tipo, o que a gente vê hoje é muito pouco do que realmente existe, sabe? Profundo. O abacaxi. O abacaxi, gente. É porque eu gosto de abacaxi. Representava a minha vida fitness, tá? Que é a minha busca constante pela vida fitness. Mas, enfim. Já me disseram coisas sobre abacaxi mais legais. Do tipo, eles sempre ficam em pé pra não deixar a coroa cair, sabe? Combina, combina. Talvez sim. Tá. Aqui é a árvore da vida, 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 vida. Uma árvore bem linda. Com raízes, com detalhes. E as folhas se misturam com os pássaros voando, os passarinhos. E tem um balanço. Esse balanço pra mim representa criança. Representa inocência. Representa manter essa inocência e esse olhar de criança em tudo, sabe? Em tudo. Que é o que eu quero na minha vida. Temos a borboleta, 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 borboleta. Essa borboleta significa metamorfose, transformação. Quem me acompanha há mais tempo sabe? Que eu passei por várias mudanças. Tanto de cabelo, quanto de estilo, quanto de vida. E eu não gostava de mudanças. As mudanças me tiravam do meu rumo. Né? Claro, uma mudança. E hoje eu amo mudanças, assim. Não tenho medo de mudar. Não tenho medo de arriscar. Eu sou uma borboleta. Vou mostrar. Deixa eu ver. Vou mostrar essa aqui. Essa é a minha fênix. Fênix, 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 fênix. Ela é linda, né? A fênix é um pássaro que surge das cinzas. E em 2020 eu senti que aconteceu isso com a minha vida. Que eu queimei, virei cinza e renasci. É basicamente isso. Isso diz tudo. Eu amo a fênix. Fênix, 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 fênix. Qual mais eu vou mostrar? Ai, tem aqui, ó. Os planetas. Saturno, a Terra lá atrás. Estrelas. Eu amo, gente, tudo que é relacionado ao céu. Quando eu olho pro céu, assim, tipo, pras estrelas, pros planetas. Eu penso como a gente é pequeno. Como a gente é um nada diante de uma imensidão. E de uma organização muito maior. Muito mais perfeita. Tipo as estações, as constelações. A rotação da Terra. Ai, gente, eu tenho muita fé em Deus. E tenho muita fé que ele é o melhor estrategista de todos, sabe? Que ele tem o controle de tudo. Enfim. Eu amo céu, eu amo estrelas. Amo, amo. Por isso tem no meu braço. Aqui, ó. Quem me perguntou se é uma cenoura, não é? É uma planta. É uma planta. Ela tá dentro de um tubo de ensaio. Meu pai e minha mãe são químicos. Vocês se conheceram na faculdade. Então, é uma planta que tá dentro de um tubo de ensaio. E essa planta é uma planta super colorida. E uma planta rara. Então, eu me considero bem colorida e bem rara. Ai, gente, eu me considero mesmo. Porque eu acho que... Eu acho não. A gente sabe que não existe ninguém igual a gente. Que a gente é única. Que a gente é uma só. A gente só precisa valorizar isso. Muitas vezes eu queria apagar o meu jeito de ser. Ou tinha vergonha de ser exatamente do jeito que eu sou. E hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu tenho me tornado. E quero cada vez mais ser autêntico e buscar a minha melhor versão. Buscar me conhecer. Buscar saber o que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu quero, o que eu não quero. E ser de propósito, sabe? Eu acho que vale a pena. Eu tenho o Ariel aqui. Pequena sereia. Pequena sereia. A pequena sereia é a minha princesa da Disney favorita. Porque eu amo o mar. Eu amo o mar. Eu amo a praia. Eu amo o clima do mar. Se existissem sereias, com certeza eu iria querer ser uma. E, enfim, é a minha princesa favorita. Marcou muito a minha infância. E até hoje é um dos filmes que eu gosto muito de assistir. Sei todas as músicas de cor. E aqui, ó. Eu tenho... Norte, Sul, Leste, Oeste. Que representa a minha vontade de conhecer novos lugares. De viajar. Ai, eu tenho muita vontade, gente. Sabe, assim, eu amo... Eu amo morar aqui. Onde eu moro. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Mas eu tenho muita vontade de conhecer novos lugares. De viajar, sabe? Às vezes, quando eu vou, sei lá, pra perto. Campo alegre. Praia, São Francisco. Tipo, já fico toda alegre, assim, sabe? Porque viajar, pra mim, é algo que é, tipo, enriquecedor, sabe? Tipo, investimento mesmo. Amo viajar. Amo, amo, amo. E a última que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui. Essa é metade cérebro e metade coração. Que é o meu objetivo de vida. Quem me conhece sabe que eu sou muito, muito, muito mais emoção do que a ação. Mas é algo que eu preciso melhorar. E que eu quero melhorar. Então, eu quero cada vez mais pensar com a ação. Algumas vezes, deixar de ouvir tanto o coração que é tão intenso. Pra ser um pouquinho mais racional. Confesso. E preciso. Essas foram algumas das minhas tatuagens. Tatuagens. Significados. Se vocês terem muitos likes. Likes, 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 likes. E gostarem desse vídeo. Eu venho aqui pra gravar as outras. Porque eu tenho mais algumas. É verdade. Eu tenho mais algumas. Então, caprichem nesses likes. Pra que eu volte aqui e conte mais, tá bom? Espero que você tenha relaxado. Relaxado. Tenha ficado com soninho. Me conta qual tatuagem você mais gostou. Qual? Você tem tatuagem? Você quer tatuar? Você tem vontade de tatuar? Me conta, tá bom? Eu quero saber. Boa noite. Boa noite. Beijo.